Música Nosso programa de hoje traz um convidado especialíssimo, ele é craque em cerveja, eu brinco que é o mago da cerveja em Sorocaba, né? Ele vai fazer um prato delicioso, além de fazer esse prato delicioso, vai harmonizar com uma cerveja super especial. Ó, o programa hoje está imperdível, hein? Não sai daí! Nós estamos aqui com o Rogério Bonilha, que é o craque que vai fazer, vai dizer para o pessoal o que você vai preparar para a gente hoje. A gente vai fazer um prato bem saboroso, que a gente vai harmonizar com uma cerveja chamada Rauchbeer, que é uma cerveja defumada. Então a cerveja, ela vai servir para a gente tomar junto com o prato e vai servir para a gente preparar o prato, que é um ragu de cupim, feito com cerveja Rauchbeer e nhoque de mandioquinha com abóbora e parmesão. Vai ficar uma delícia, a gente já fez esse prato algumas vezes em casa, todo mundo adorou, foi um sucesso e espero que o Daniel aqui goste dessa nossa experiência. Já está aprovada essa iguaria aqui, olha que delícia! Vocês entenderam o que eu falei que está imperdível hoje? Tchau, tchau! E agora o Rogério vai começar a passar alguma coisa, ele deu uma adiantada na casa dele, porque, por exemplo, esse cupim ele vai ensinar vocês passo a passo, só que esse cupim tem que marinar quantas horas? A gente deixa ele marinando esse cupim por 12 horas no suco de abacaxi com a cerveja Rauchbeer. E depois a gente usa a cerveja de novo para cozinhar na panela de pressão. Só dele falar, eu já estou com água na boca, imagine o que vai ficar na hora que eu provar isso aí. Por favor, Bonilha, passo a passo, é seu. Pode começar, olha lá e manda bala. A gente vai começar com o cupim, porque é a peça que mais demora de toda a nossa obra de arte aqui, gastronômica. Então o cupim a gente está com ele preparado aqui já, na verdade... Esse que marinou 12 horas, né? Esse que marinou 12 horas. A gente vai pegar esse cupim, a gente vai selar ele na panela de pressão, tá? Então a gente pega a panela de pressão, já vamos colocar aqui no fogo. O cupim aqui do lado, para ligar o fogo. Com licença, vamos lá. Enquanto ele está ali marinando isso daí, eu queria falar para vocês, lembrados que nós estamos aqui na cozinha experimental da Tone Skinner. É, cozinha gourmet maravilhosa, sistema balcão. Você pode interagir com os convidados, interagir com os parentes, interagir com... Enfim, com quem estiver ali participando desse momento especialíssimo que é o momento gastronômico, né? Está lá fazendo uma comidinha lá, está todo mundo participando. E a Tone Skinner tem para todos os bolsos, para todos os gostos. Está com uma coleção nova sensacional. A loja está inteirinha reformada, está sensa... Você não veio ainda? Não conhece? Venha correndo ver a nova coleção da Tone Skinner. Vem aqui e fala com o Ricardo, com o Rodrigo, com o pessoal. Toda brigada de vezes vão dar aquela atenção para você. Pensou em modulados, pensou em cozinha, pensou em Tone Skinner. Vem para cá. Quer conhecer melhor a coleção nova? Rodou! A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Toda Skinner, gente, não tem para ninguém. É sensacional, maravilhoso. Aliás, todas as cozinhas e quase todas as casas que a gente vai, 99% é cozinha Toda Skinner. Ah, você está preocupado que é caro? Não é caro não. Cabe certinho no seu bolso. Eles têm aqui para todos os bolsos, para todos os gostos. Não deixe de vir à loja da Toda Skinner. Fala com o Rodrigo, com o Ricardo, com toda a brigada de vendas. Eles vão achar para você aquilo que você está querendo e cabe certinho no seu bolso. Pensou em modulado? Pensou em Toda Skinner. Vamos lá? E daí, Bonilha? Como é que está aí? Olha, a gente acabou de colocar o cupim. Ah, já pôs o cupim, já selou ele. O cupim está na panela de pressão. Certo. Estamos selando um lado, selando o outro. É muito importante dar aquela queimadinha, que formar aquela crostinha no cupim, porque é ele que vai dar todo o tchan do ragu depois. Essa crostinha, você tem que fazer antes, porque depois ela é na panela de pressão, daí que ela cozinha, cara. Cozinha, cara. Mas a crostinha tem que ser formada antes. E vocês viram com que segurança o Bonilha fala com relação ao prato dele? Essa mesma segurança, essa mesma tranquilidade, essa mesma serenidade que você tem que ter ao adquirir um imóvel. Por isso é que você tem que adquirir um imóvel da construtora Planeta, que é a única que te dá essa tranquilidade. Você compra e recebe no prazo certo, em conformidade com o que você comprou, material de primeira qualidade, tem de dois dormitórios, três dormitórios, várias localizações, vários plantões. Não foi até a Planeta ainda? Vá ao plantão de vendas, você vai ter maiores informações com os corretores no local. Você vai ver que é sensacional. Por falar nisso, conheça melhor a Planeta. Rodô. E aí, galera. Eu estou de volta, dessa vez, para mostrar o residencial Vancouver. Um apê descolado e inspirado em você. Apartamentos modernos de 73 e 103 metros quadrados. Dois dormitórios com uma suíte ou três dormitórios com uma suíte closer. Vancouver é completo. Uma espetacular área de lazer. Conheça e viva todas as possibilidades desse apartamento. Visite o decorado. Se é Planeta, pode confiar. Viram? É, gente. Construtora Planeta. Essa eu vou falar para vocês. É tranquila. Conversa com um amigo seu que já comprou na Planeta, você vai ver. A melhor propaganda é quem já comprou. Planeta é sensacional. É uma das construtoras mais sérias que eu já vi. Entrega tudo certinho. Aliás, vocês antecipam, às vezes, os prazos. E o precinho que cabe no seu bolso, que é tranquilo, que não vai te apertar. E é o imóvel do seu sonho. Aquele que você estava sonhando, que você queria. Você vai encontrar, sabe onde? Construtora Planeta. Tá bom? Não deixa de ir lá. Vai no plantão de vendas. Olha aí. Gente, eu estou com água na boca já. É impressionante. O cheirinho vai vindo do cupim selando. Nossa, você vai me matar hoje aqui, Manila. Ele vai selando a manteiga, né? Nossa Senhora. Eu normalmente não gosto de usar óleos de soja nem canola. Eu gosto de usar ou banha ou manteiga para cozinhar. Olha aí, banha, hein? Coisa que eu não ouvia há tempo, hein? É, manteiga. Dá todo um sabor diferenciado e não tem aquela química, aquelas coisas transgênicas que o pessoal usa na culinária. Ele harmoniza. Hoje nós vamos, além dele preparar esse prato com essa cerveja aqui que é a... Rauchbier. Rauchbier. Ah, o nome é chique, hein? Rauchbier. O Rauch em alemão é fumaça. Então, por isso que vem de cerveja defumada. Os grãos, os malts dessa cerveja são malts defumados. Então, ele dá todo o acabamento para o prato. E além, quando a gente for também tomá-la junto com o prato, podemos até tomar um pouquinho antes para já preparar. Já está geladinha lá, mano. Já está geladinha lá. Aliás, daqui a pouco nós vamos colocar ela no geladeiro, senão ela vai esquentar. É uma cerveja... Não é tão fácil de encontrar, mas existem algumas lojas especializadas em Surocaba onde você consegue encontrar cerveja. Pode fazer, José, mas eu vou deixar. Mas ele tem uma loja especializada. Tem, tem uma loja. O que é o nome? Beer Caps. É uma loja de cerveja artesanal brasileira. Não vou deixar ele falar, não. Agora eu vou falar. Tem cervejas maravilhosas, artesanais. E outra coisa legal que você chega lá, o Bonilha, ele harmoniza. Ele tem lá, ó. Você que gosta de comida mexicana, tem lá para você dar uma experimentada e provar com a cerveja. Ele tem quem gosta, que é argentino, quem gosta daquelas... Ah, empanadas. Empanadas argentinas, maravilhosas. Ele tem salsichas artesanais feitas aqui em Araçoiaba, que eu não vou contar, porque assim você vai reconhecer lá. Tem uma copa de fumada especialíssima, uma iguaria. Você corta, não tem nada melhor, né? Não, não, é sensacional. São produtos realmente artesanais. Fora que ele está lá, dá atenção para você, fala, essa cerveja harmoniza. Não é para encher o carão, é para harmonizar. É para você ir lá e fazer uma noitada agradabilíssima com seus amigos, com a sua esposa, com a sua namorada, com seus familiares. O lugar é maravilhoso. Não deixe de ir. Depois vocês vão me agradecendo, a dica que eu estou dando, hein? Beba menos, beba melhor, viva mais. Ah, é isso aí. Posso só dar uma... Ó, deixa a câmera pegar aqui, ó. Ó, pegou o selado aí, ó. Né? Que é isso que dá aquele saborzinho, aquele diferencial depois, né? Agora a gente vai cortar a cebola, porque agora a gente vai cozinhar o cupim mesmo. E aí tem que cozinhar com a cebola, com o alho, com a cerveja e com o caldo que sobrou de ele ter ficado marinando, né? Durante 12 horas de ontem para hoje. Gente, enquanto ele está cortando o alho aí, está limpando os dentes de alho, amassando o alho, cortando a cebola, eu queria chamar para vocês, lembrá-los do seguinte. Nós temos horários. Então a gente tem o tempo certo. Nós também temos, eu e a minha equipe, o tempo certo para chegar nas gravações. Então nós usamos os nossos carros combustíveis da RUF, que é certeza de combustível de primeiríssima qualidade. É certeza que a gente vai chegar no horário, vai sair do horário e que não vai ter problema, né? Sem falar na rede de postos. Você vai encontrar em Pirado Sul, Salto Pirapora, São Miguel Arcanjo, Tapiraí, Apiaí, São Roque, Alumínio, Mairinque, Tietê, Porto Feliz, Tatuí, enfim. Em Sorocaba e toda a região você vai encontrar postos da RUF, quer na estrada ou na cidade. Você está andando, deparou com uma bandeira de posto RUF, pare e abasteça com a certeza de combustível de primeiríssima qualidade, tá? Sem falar no atendimento. Esse só a RUF tem. Você chega na pista, imediatamente calibra o pneu do seu carro, examina o óleo no motor e limpa o seu para-brisa. Isso tudo, todas essas qualidades, todas essas maravilhas, você só vai encontrar na rede de postos RUF. É do meu amigo, o seu Carlos João. Seu Carlos, ó, um abração para o senhor, hein? Estou com saudades do senhor. Está me enrolando, faz tempo que foi que eu ia gravar um programa aqui, não veio. Mas qualquer hora eu pego o senhor de jeito aí. Um abração para o senhor, viu? Para toda a família. Pronto. Olha lá, está pronto aí. Está pronto a cebola, o alho, vai se jogar tudo. Tudo aqui no? Tudo no cupim. Ah, no cupim. Olha só que capricho, hein, gente? Enquanto ele joga aí, e eu queria falar para vocês, queria mandar um abração muito especial para o meu amigo Dimi Grorini, Paulo Flávio lá da vida, para o Pedrão lá da vida da Academia Fórmula. Pessoal, para a minha personal, a Cláudia, lá da personal que eu estou fazendo nos exercícios aí, queria mandar um abraço especial para o meu amigo Ricardo, Rodrigo, Dr. Esquini, pessoal que sempre abre as portas para a gente, sempre para todo esse pessoal, um abraço, viu? Olha a cerveja inteira toda. Isso é muito importante, o detalhe da cerveja, tem que fazer, se um fizer assim, um está boa. Não está. É muito importante esse detalhe. E põe a cerveja toda ou só um pouco? Até cobrir o cupim. Até cobrir o cupim. Até cobrir o cupim. Certo. Tá? Se não deu a cerveja, pode complementar com água. Ah, com água, né? Isso é importante agora é cozinhar. Certo. Olha aí, foi uma cerveja toda inteira, hein? Cobriu. Olha o aroma dela. Hummm. Defumado, né? Você viu? Demais. Esse daqui agora há quanto tempo de pressão? O ideal é em torno de uma hora. Uma. Uma horinha. Se for uma... Fogo baixo ou alto? Fogo médio? Fogo médio. Fogo médio e uma hora. Nós pegamos uma peça aqui, tem uma peça de mais ou menos meio quilo, tá? Se for algo acima de meio quilo, 800 gramas a um quilo, uma hora e vinte, uma hora e quinze, tá? Como a gente já deixou o suco de abacaxi na noite anterior, então o abacaxi, o ácido que ele solta, ele amolece a carne, ele amolece bastante o cupim. E a cerveja também tem propriedade de amolecer a carne. Então, a ideia é que essa carne, depois de pronta, você desfia ela com um palito de dente, pra ficar bem mole, tá? E aí, essa carne, a gente vai deixar ela separadinha, vai pegar o molho de tomate, vai pegar o caldo que sobrou dessa carne, pra fazer um molho que vai complementar o ragu. Que é o ragu, né? O molho ragu. O ragu com um cupim desfiadinho. E bota ele no fundo do prato. E por cima do prato, vai as peças de nhoque de mandioquinha com abóbora e parmesão. Então, selado, tá? Não, ele é diferente, ele não é cozido igual o nosso nhoque normal. É um nhoque que ele, é cozinhado a mandioquinha, é cozinhada a abóbora, mistura, faz uma massa, mete o parmesão junto, faz a massa junto com o parmesão. Aí ele fez uma massa pastosa, você pega a farinha de trigo, só pra ela ir soltando, pra não grudar na mão. Vai fazendo as minhocas do nhoque e corta, e depois você sela ele. É, numa panela? Na panela, você sela ele. Vai ficar crocante por fora, macio e cremoso por dentro. E aí, esse nhoque selado, você bota em cima do ragu. Fica muito bom. Esse ragu, gente, não tem segredo, como demora muito, ele trouxe um, pronto, fez passo a passo pra você aqui agora. Só que agora, pra gente finalizar o prato, ele vai usar o que ele já trouxe pronto, não é isso? Exato, agora é o cupim. E agora que ele já ficou pronto, a mandioca e a abóbora, ele vai começar a fazer a massa, pra você de casa acompanhar, aprender a fazer. Vamos lá? Vamos lá. Então a abóbora já tá molinha. O ponto, geralmente, que eu considero da abóbora, é quando você fura ela com o garfo e tenta puxar, ela escorrega. Quer dizer que ela já tá no ponto bem molinho, pra virar massa. Mandioquinha, idem. Você pegar ela, e ela começar a despedaçar, também tá no ponto. Então a gente vai desligar o fogo aqui, tá? Ó, você não queima, amor. Agora vamos pegar aqui, isso é muito importante. Eu vou escorrer a mandioquinha aqui na pia. A abóbora tem que tá bem mole mesmo, porque ela é fibrosa. Ela fica um pouco dura, ela não consegue virar pasta. Ah, não vira pasta. Muito legal essa fruta e a raiz, né, a mandioquinha, que ela tem umas cores tão vivas. São sensacionais. A gente bota um pouquinho de manteiga. E aproveitar que tá quente, a gente começa o queijo ralado. Queijo parmesão. A gente tá usando queijo parmesão. Parmesão bom ele tá usando, viu gente? Tá. Eu vou falar a barca, fazer mexer aqui, mas é um parmesão bom. Ralado na mão. Isso aqui é bom. É. E agora a gente amassando tudo. Amassado na mão, amassa também. A manteiga é aquela quantidade que você põe, ou você vai pondo a manteiga? Eu vou pondo pra bordar o ponto. Dá o ponto. Dá o ponto. Tá, não precisa ser muito. A ideia da manteiga é pra evitar que a pasta de mandioquinha e abóbora fiquem grudenta. Certo. E você não consiga manusear ela. Manusear. Tá. O queijo também te ajuda a não deixar... O queijo, né? É. A não deixar a pasta grudenta. A farinha de trigo, ela é um acessóriozinho só pra não grudar no fundo da assadeira. E também não grudar na tua mão. Você usa a farinha de trigo e dá um certo ponto na pasta. Mas é muito pouco. É mais pra não grudar. O queijo também vai misturando, ó. Você já não consegue... Vai incorporando, né? Vai incorporando. A gente vai botando mais queijo. A gente vai ralado um pouquinho antes. O queijo ralado é muito importante. Que ele dá o detalhe na pasta. Agora que ele incorporou bem, tá bem homogêneo, ele tá pondo um pouco de farinha de trigo. A farinha, ela ajuda a dar o ponto e não torna a massa dura e nem pesada. Ao contrário da maizena. Certo. Tá bom? Perfeito. Agora a gente vai fazer as minhocas pra cortar o minhoque. Essa bancada, ela é aspera. É. Então é capaz que brude. Você vai usar aqui, né? Eu acho que eu vou tentar fazer aqui em cima. Vamos ver. Se fosse uma bancada de granito... Aí tranquilo, abriria no granito. Certo. Agora ele vai fazer a minhoquinha do minhoque. Tá quente, né? Segura. Tá quente, né? É difícil manusear porque ela é meio quente ainda. Essa quantidade de massa, dá pra fazer tranquilamente pra 4 a 5 pessoas, tá? Porciona pra 4 a 5 pessoas. Bem, gente, aquele cupim que tava na pressão, ó, fica desse jeito aqui, ó, tá vendo? E ele vai desfiando, é o que ele falou, ó, vai desfiando, desfiando, ó, com o garfo, ó, como tá macio isso. E já tá aquele caldo que ele falou da cerveja, mais aquele queimadinho da panela que ficou. Exatamente. De ele ter selado o cupim, né? Nossa, fica uma delícia isso, hein? Tá. Pega um pedacinho aqui. Tava com água na boca. Que sabor, hein? Nossa senhora. Tá no ponto, hein? O ponto de sal, o ponto de... O que a gente vai fazer agora é o ragu. A gente vai fazer o ragu. O ragu, ele é relativamente simples de fazer, tá? A gente vai pegar uma colher, vai pegar esse caldo que sobrou do cupim. Deixa eu pegar pra você. Vou dar uma colher aqui. Vai colocar o molho de tomate. O caldo. Quer uma concha ou uma colher? Ah, a concha tá ótima. Tá? É bom dar uma misturada nesse caldo, pra pegar justamente a parte consistente dele. Certo. Solta um pouco da carne, né? Uhum. É isso que vai dar o sabor. O molho de tomate, ele é um... É pra dar o volume e pra dar a umidade, né? Que precisa no prato. Já que a mandioquinha, o inhoque de mandioquinha com abóbora, ele vai ficar um pouco seco porque ele vai ser selado. Então, o que vai dar o molho mesmo e a consistência mais úmida no prato, é justamente esse ragu. E aqui tá o molho de tomate. Misturado o tomate com o caldo do ragu. Com o caldo do ragu, exatamente. Agora ele vai selar o inhoque. Ah, pedaços maiores, né? É, são pedaços grandes. Tchau. São pedaços grandes. Dá uma seladinha. E aí. Vai ficar macio por dentro e vai ficar... Crocante por fora. É, 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 é. E aí. Viu? Ela pegou a consistência. Agora ela tá crocante por fora. E molinha por dentro. Agora ela tava cozida. Aqui. Vou botar um pouco mais pra cá. Vou deixar ali mais. Tá terminando a montagem, ó. Tá colocando o cupim desfiadinho, tá? Desfiadinho no prato. Deixa pra outra. Ó, boa porção já. É. Tá? Aí a gente vai pegar o molho. O tomate. Pra dar o... Deixa eu tirar o... Tem a conchinha aqui, ó. Tem a conchinha. Tem a conchinha, melhor. A conchinha. Tá? Hum... Tá. Tá aqui. E eu gosto de fazer uma graça. Também na montagem. Que é botar um pouquinho... O tomate cereja que dá um... Um frescor pro prato. É o tomate cereja que dá um frescor pro prato. E dá uma coloração que deixa mais... Você... Você começa a comer com os olhos. Depois com o fato. E por fim, o paladar. E aí a gente vai... Pegar o nosso amiguinho aqui. Ah, e por cima. Três em cada prato. Eu tô montando esse prato... Ah, pra uma pessoa. Primeiramente, pra uma pessoa. Né? Aqui. Tomatinho cereja. Você põe um verdinho junto ou não? Põe, ó. Alecrim. Ah, alecrim. Alecrim clássico. O alecrim clássico tá aqui. O alecrim é pra dar um charmezinho no prato. Dá o queijinho ralado. E aqui montamos o nosso ragu de cupim com inhoque de mandioquinha e abóbora e parmesão. Olha aí. Agora nós vamos provar essa iguaria aqui, ó. Antes de provar, eu queria falar pra vocês da vida. Fábrica de embalagens descartáveis de alumínio. Gente, a vida é sensacional. É genuinamente sorocabana. É a quinta maior indústria do mundo. A primeira na América Latina. Você vai encontrar desde assadeirinhas pra... Desde embalagens pra você fazer empadinhas até pra você... A leitua, peixe, saladas. Enorme. Todo tipo de um quilo. Redonda, quadrada. Gente, o que você pensou em embalagem você encontra na vida. Embalagens descartáveis de alumínio. Vida. Quer ver? Rodou. Diariamente, milhões de consumidores utilizam produtos Vida. Uma linha completa de itens que facilitam a sua vida na cozinha. Líder no segmento no Brasil, a Vida está entre as cinco maiores empresas do segmento de embalagem em alumínio no mundo. Possui moderno parque industrial e é destaque em todas as revistas do segmento, sempre como primeiro lugar. Agora, uma coisa talvez você não saiba. Essa empresa está aqui, em Sorocaba. Vida em embalagens. Responsabilidade. Confiança. E satisfação. Viram? É. Gente, vocês não imaginam que maravilha que é. E outra, que orgulho para Sorocaba. Essa indústria fica aqui em Sorocaba. Pensou em embalagens descartáveis de alumínio? Pensou em Vida, não tem? Aliás, eles mandaram para você papel alumínio e aquele filme lá para o PVC. Ótimo. Depois eu vou te dar, vou entregar depois. Está com o tamanho embaixo, já vou pegar, já vou entregar para você. Pensou em embalagens de alumínio descartáveis? Pensou em Vida, tá bom? Agora nós chegamos a hora, que eu digo que é a melhor hora, que é a hora da degustação. Vamos experimentar essa iguaria aqui? Vamos. Olha, vem comigo, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Primeiro eu vou cortar aqui o nhoque. Vou provar só nhoque, sozinho, só para ver o nhoque. Ó, vem comigo. Agora, como eu não sou bobo nem nada, eu vou pegar o nhoque com o raguzinho aqui, ó. É. Ó, vem comigo. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Ficou bom. Nossa senhora. Isso não está bom, dá vontade nem terminar o programa, dá vontade de ficar comendo. Hum, hum. Hum. E olha, vou harmonizar com uma cervejinha aqui. Quanto é? Ausbeer, da Bomberga. Comprado é um beer caps. Harmoniza, você viu como complementa? Com sabor. Com a boca. É sensacional. Combinação perfeita. Nossa senhora. Rogério. Grande Bonilha. Esse é craque. Obrigado por vocês acompanhando a gente aí. Espero que tenha agregado alguma coisa gostosa na vida de vocês. Até mais. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado. E se você quiser experimentar outras iguarias como essa, vá até... Beer caps. Nossa loja de cerveja artesanal. Ah, ele vai ter todas essas iguarias para você experimentar, tá bom? A todos que nos assistiram, nosso muito obrigado. Até a semana que vem com um novo Arreceito e um novo convidado, se Deus quiser. Até, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.